Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nanda Artes, Tricô e Crochê. E hoje, meus amores, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês, tá bom? De paninho de prato, né? Esse aqui são aqueles panos de prato todo branco, que tá super em alta agora, né? Com esses barradinhos luxo maravilhosos aqui, de tulipa. Desde já, eu peço pra aquele que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Ative aí o sininho de notificações no modo todos, para que toda vez que eu postar um vídeo, vocês venham estar recebendo a notificação do YouTube, tá bom? Não esqueça do seu joinha aí, que me ajuda bastante, e o seu comentário. De que você achou dessa linda produção de paninhos? Isso aqui, meninas, é uma encomenda, tá? Desses lindos panos aqui, que eu fiz para uma cliente, graças a Deus, tem saído bastante, ó. E esse aqui é um vídeo rapidinho, de 5 paninhos só, que eu quis trazer para vocês, tá? Esse aqui, meninas, são os panos, né? Todo branco, ó. Pé de galinha. Esse aqui é o da marca... Esse aqui é o da marca, ó. Texto H. Cavalho, o legítimo pé de galinha. Esse aqui é o pano Tati, tá bom? Tem outros panos também, dessa mesma marca, que é maravilhoso, porém, ele não é pano Tati, não. É o pano Tati, é... São da mesma marca, Texto H. Cavalho, porém, esse pano aqui é um pouquinho mais inferior que o pano LH. Cavalho, sem estar com essa marca Tati, tá bom? Mas é pouca, mínima diferença dele. É só um pouquinho mais fino, mas a qualidade é maravilhosa, né? Para quem conhece, né, os panos H. Cavalho, sabe que são panos muito bons. A medida deles, meninas, são... Ele mede 41, ó, por 66 centímetros, tá? Ignora aí, meninas, a minha unha feia, tá joia? Porque eu não tive como estar fazendo a manutenção, mas já já vou estar fazendo e estar com as unhas mais bonitas aí, tá joia? E esse aqui, meus amores, ó, é o barradinho que tá super em alta agora, esse barradinho luxo tulipa. Olha que lindo que ficou. Essa linha aqui, se eu não me engano, ele é o fio da Camila Fest, eu não tenho mais o número, a numeração, qual a cor essa aqui, mas é uma cor muito linda, creio que na Anne também tem esse tom. E eu usei aqui, ó, o verde mesclado, folha da Anne. E olha que lindo que ficou, né? Esse barradinho. Essas cores aqui foram as cores que a minha cliente escolheu. Como eu já postei aqui, já teve outros vídeos, né, também, desses mesmos barradinhos de cores diferentes. Olha que lindo esse aqui. É um azul também da Anne, tá? Só que eu não sei a numeração, porque não tem o rótulo mais. E usando, ó, eu usei os mesmos verdes em todas as folhinhas aqui das tulipas, tá bom? Esse barradinho aqui, meninos, é do canal da Lala, da Amanda, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aulinha também, pra vocês estarem fazendo. Olha que lindo que ficou esse tom. É a escolha da cliente, tá bom? O vermelho, que é um clássico, né, meninas? Que não pode faltar, olha, o tom vermelho. Esse aqui é o vermelho cereja da Anne. E olha como é lindo, perfeito esse tom. Olha que gracinha. Todos os panos da mesma marca, tá bom, meninos, que eu fiz. Esse laranjado aqui, maravilhoso, com esse amarelo. Olha que combinação perfeita, meninas. Esse aqui é o amarelo golda, tá bom? Chama golda da Anne. E como eu falei pra vocês, né, esse vermelho mesclado é o vermelho da Anne, o folha. E esse aqui é o tangerina, tá bom? Nem é o laranja, é o tangerina. Porque o tangerina, ele é um pouco mais forte, né, que o laranja, tá? E olha que gracinha que ficou. Essa combinação, né, desse tom. Esse aqui também, esse azul maravilhoso, eu usei dois tons, tá? Pra vocês, tá parecendo um pouco mais forte, só que eles são um pouco, eles são bem mais claros, tá? É, mudou um pouco aí o foco da cor. É um pouco mais claro essa cor, também são fios Anne, tá? Eu não sei a numeração deles, o nome. Mas olha que lindo que ficou, ó, combinou bastante. Não tem como eu tá mostrando aqui pra vocês o tom verdadeiro da cor, que tá muito diferente, tá desfocando. Ai, perdão, menina, tive que dar uma pausa aqui, porque a pessoa tá numa rinite, esse dia que tá difícil. Aí eu tenho que parar, tem que espirrar, tem que tossir, tá bom? Então, perdão aí, olha como que ficou muito lindo, menina, você tem que ver ao vivo, sem tá na câmera, como que tá lindo esse tom. E esse aqui, ó, maravilhoso também, é um lilás, tá? Da Anne, e um roxo da Anne, eu não sei se esse aqui é o, se é roxo, se é roxo cítrico, eu não, não, não é Anne, meninas. Esse daqui é a Camila, é o fio da Camila, mas na Anne também tem esse tom maravilhoso aqui, olha. E outra combinação perfeita que ficou, foi esse tom, né, de lilás com esse roxinho. Então, meus amores, esse aqui é um vídeo rapidinho, tá bom? Dessa pequena encomenda aqui, né, dos barradinhos Tulir, que tá sendo sucesso. Eu acho que nas plataformas todas, né, gente, das redes sociais da gente, você vê as meninas crocheteiras, né, que trabalham com barradinhos, tem vendido bastante e realmente é sucesso. Eu coloquei, né, na outra rede lá, fiz um suspense, grande novidade que eu ia tá trazendo aqui pra vocês. Ai, meninas, tá passando os caminhões aqui, ignore os barulhos, tá bom? Até eu perdi aqui o que eu tava falando. É aí, né, eu peguei, fiz um suspense lá, foi até no Instagram, né, eu peguei e postei que eu ia tá trazendo uma novidade pro ateliê. Meninas, foi sucesso, bastante mensagens no direct, mensagem no WhatsApp, porque eu deixei o meu contato, né, pras meninas tá me mandando mensagem. Eu vendi pra Belo Horizonte, eu vendi pro Rio de Janeiro. Então, assim, é sucesso, como eu digo pra vocês, os panos de prato vendem um ano inteiro. De qualquer jeito que a gente fizer, são vendas certas, vocês podem ter certeza, tá bom? Espero, meus amores, que sirva, tá, de que vocês venham tá animando, tá fazendo os paninhos, né, que sirva de inspiração aí pra vocês tá fazendo, confeccionando e vendendo, tá bom? Seus paninhos, tá, jóia, meus amores? Fé, foco, força, né, como se diz, né, força na peruca, que Deus abençoa a gente e vai abençoando, iluminando as nossas vidas, né, pra gente ter boas vendas e tá prosperando sempre, tá bom, meus amores? Esse foi o vídeo de hoje, tá, desde já peço de novo que você deixe o seu like, o seu comentário de que você achou dessa pequena produção aqui dos barradinhos Tulipa Luxo, tá bom? Lembrando, meninas, eu vendo esses panos aqui a R$18, tá? Porque esses paninhos aqui, eles são um pouquinho mais caros, tá? Então, eu vendo eles a R$18 e nada, nada, esse barradinho aqui, ele é um pouquinho mais demorado, apesar de ser muito fácil, tá, muito gostoso de fazer e gasta um pouquinho mais, mas mesmo assim, ele é bem econômico, tá, e dá pra gente fazer um preço legal com esse pano e com esse tipo de barradinho, tá, jóia? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!